Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, olha que ideia interessante para reaproveitar caixas de café. Eu fiz toda a bandeja, toda a estrutura com caixas de café, inclusive os reforços, e revesti com o filtro do café. Deixou esse aspecto bem interessante de bandeja mais rústica, mais antiga. E os detalhes eu fiz com metais, mas é opcional, tá gente? Você não precisa colocar esses detalhes. Mas vamos acompanhar o vídeo, vamos ver o passo a passo. Eu acho que vocês vão gostar bastante dessa nova opção para reaproveitar as embalagens de café. Então gente, eu tenho aqui duas caixas de 250, você pode usar a de 500, que é a maior. Vamos começar abrindo a frente e a lateral, para unir as duas caixas. Então gente, agora que nós temos as duas caixas, eu vou remontar ela da melhor maneira possível. Já uni todas as laterais, fiz uma remontagem, agora eu vou colar um pedaço de papelão aqui por dentro para reforçar ela. Agora nós vamos reforçar as laterais dela com a mesma caixa, tá gente? Então no total vai três, quatro caixas, mas três já é o suficiente. Você pode decidir se você quer deixar ela lisa por dentro ou por fora. Aí você pode colocar também na parte de fora para dar o acabamento. Vamos reforçar as laterais, que vai segurar toda essa cola quente, vai ser depois o revestimento com o papel. Agora eu vou fazer o seguinte gente, eu vou revestir toda ela com papel, por fora e por dentro, que é para deixar bem firme antes de fazer o revestimento final. Tchau, tchau, tchau. Esses aqui são os saquinhos de café que eu fui guardando. Então cada um deles fica com uma cor, com uma marca diferente. Eu tirei a borra, deixei secar, que aí ela sai com bastante facilidade. Alguns eu consegui manter a marca da união, que vai ser bem interessante depois no acabamento. Cortei aqui na lateral, e embaixo e abri. Depois eu lavei bem e deixei secando no sol. Deixei nessa posição para ele não ficar muito enrugado, mas quanto mais enrugado, quebrado, vai ficar mais bonito. Então gente, já secou, vou começar a colar eles, vou usar a cola branca, colagem normal. Então, vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora eu vou deixar secar. Vou colocar no sol. Está um dia lindo hoje. Agora é a secagem. E acabamento, ok? Agora eu estou passando um verniz acrílico. Se você não tiver, pode ser liquibrilho. Em último caso, pode ser até mesmo cola branca. Eu vou passar por fora e embaixo dela. E vou deixar secar. Depois que secar, eu vou passar por dentro. Então, gente. Está praticamente pronta. Eu esqueci de colocar essa madeirinha. Isso aqui é um palito de picolé. Eu era para ter colocado entre as duas camadas que eu coloquei aqui de papel, né? Da caixa de café. Eu vou colocar uma alça. Então, eu preciso de uma estrutura para poder parafusar ela. Eu vou colar com cola quente. Depois vou revestir por cima com esse pedaço de filtro. Então, eu vou passar por dentro. Então, gente. Agora eu vou fazer uns traços na caixa. Como se fosse uma costura. Como se eu estivesse emendando o tecido. Porque é uma caneta permanente. Ela não sai. Então, depois eu posso passar o verniz acrílico por cima. Não vai ter problema. Eu já fiz o teste embaixo. Não saiu. E o ideal também é uma permanente com duas pontas. Uma ponta grossa e uma fina. Então, se você for comprar. Compre uma ponta dupla. E faça o risco na cor marrom. Com a parte fina. Vou esperar secar por 5 minutos e vou passar o verniz. E faça o risco na cor marrom. 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 Então gente, já está seco, mas eu vou colocar essas alças como eu falei para vocês. Você compra esses metais que eu tenho aqui nas lojas de decoração, lojas de artesanato. Então gente, agora é só parafusar aqui e finalizar o nosso trabalho. Ele tem os furos para colocar parafuso, mas eu vou colar ele com cola quente porque aqui é papelão. Então gente, está pronto, essa é a ideia. Você olhando assim, você nem diz que é uma caixa de café revestida com o filtro do café. O filtro as pessoas até podem reconhecer, mas o conjunto todo eu achei que ficou muito legal. Então é isso aí gente, mais uma maneira de reaproveitar as nossas caixas de café. Agora também aproveitando o filtro e no final fica uma peça bem delicada. Espero muito que vocês tenham gostado dessa ideia. Se você gostou, deixe o seu like. Se puder compartilhar, eu fico agradecido e até o próximo vídeo. O que vocês tenham gostado? O que vocês tenham gostado?